Porto Seguro é um lugar contagiante, né? As pessoas já entram na cidade imaginando festa, dia e noite. Pra mim é isso, é a magia, a alegria, o brilho do sol, o cantar dos pássaros, o cais, é tudo. Tudo é energia aqui, é boa. A beleza aqui é tão grande que consegue encher a gente de energia. Olha, eu gosto do recife, gosto dos corais, gosto da mistura das cores na água. Você tem o tom de verde, tem o amarelo, tem a cor mais escura, que é o casamento do rio com o mar. 1.500 é bem marcante pra gente, porque é a descoberta do Brasil, né? Muita gente vem pra cá e se apaixona pela cidade porque a gente sabe acolher, a gente sabe receber. Como se fosse a mãe mesmo em todos os estados brasileiros. Porto Seguro é minha casa, é minha família. Família e casa ali traz segurança. E eu me sinto segura aqui pra tudo. As embarcações de Cabral acabaram encontrando um Porto Seguro. Olha, um dos primeiros encantos que ele teve foi a visão das índias, né? Fora disso, conheceu a arara, o papagaio e outros bichos. Então já começou com cor. Cor pra mim é vida. É estado de espírito. É transformação. Alegria. Pra rir, pra ser feliz, porque sem cor ninguém vive. Cor é alma. Aqueles de todas as cores, todas as raças. Cada pessoa tem seu gosto. E cada gosto, uma cor. Imagina uma cidade com uma cor só. As cores estavam bem apagadas. As casas já não estavam sendo mais percebidas. Algumas casas estavam bem deterioradas. Degradada, pintura desgastada. E às vezes eu fazendo passeio com meu turista, vi aquelas casas com aquela mancha escura. Você não percebia que isso aqui era uma parte tombada, que era patrimônio, que era um local histórico. Quando eu fiquei sabendo, ah, não, eles são pintados, eu achei fantástico. Criou aquela expectativa, aquela alegria. E aí vem o sonho, né? Eu quero minha casa cor de rosa, eu quero minha casa lilás, eu quero minha casa laranja. Pô, já as cores estão vindo aí, vamos sorrir. E eu falei, é sério que veio essa multidão? Pintou tudo junto, né? Fizeram um mutirão, todo mundo saiu pintando. Como se fosse uma animação, que você saía de uma cor, né? E entrava em outra. Acho que quando você renova o ambiente, você renova você mesmo também. Então quando você coloca uma cor, a energia já muda. As cores pensadas partiram da carta de caminho. Ligando essa história dos descobridores com as cores. Então dentro dessa história, com todo esse repertório, a gente veio trazendo esse projeto pra ter a cor de Porto Seguro. E a comunidade mudou muito, porque eles ficaram realmente mais alegres. Alegria, a cidade tá alegre. A amizade fica mais forte, a união fica melhor. Quando você mora num local que você gosta e que tá bonito, isso te traz um bem-estar. De repente vem uma cor, acaba incentivando, você acaba tendo mais motivação. A grama foi cortada, o lixo, já colocaram o lixeiro no lugar. Os próprios moradores já estão fazendo isso, já estão varrendo as costas todos os dias. Inacreditável, né? Porque tudo se transformou tão rápido. Quando a pessoa dorme, quando acorda, a cidade tá nova. Essas aqui tão maravilhosas, olha isso aqui. Essas daqui, que não estavam assim, olha aquelas, viu como tá maravilhosa. Vai ficar marcado por muitos e muitos anos aqui na cidade. Tudo de Cor pra Você, o projeto da Coral que está levando cor para todo o Brasil. Tudo de Cor pra Você, tudo de Cor pra Você, tudo de Cor pra Você.